Ô, Lóris, eu tô... peraí, eu vou quebrar as pernas do Sidney, que eu vou correr pra sombra, porque ele manda a gente posicionar no sol, só que o sol tá rachando, tá quente, tá quente, tá calor. Tá muito quente em Goiás, a gente sabe que parece que tem um sol pra cada pessoa, né? Cada um tem seu solzinho particular, sua fábrica de calor. E setembro tá daquele jeito, e eu tô achando que outubro vai continuar desse jeito. E claro que a gente traz quem entende de calor, quem entende de chuva, de tempo, que é o André. Que eu já coloquei ele no sol, eu vou voltar pra sombra e deixei ele lá no sol, tadinho. André, boa tarde, tudo bem? Sua cabeça tá brilhando no sol, André? Os carecas sofrem, viu? Não é? Faz igual o Lóris, coloca os cabelinhos aí, que dá um... Chega, tá ofuscando minhas vistas. Brincadeira, André, brincadeira, brincadeira. Não, fica tranquilo. Lóris, brincadeiras à parte. André, realmente, o calor tá demais. Aquela pergunta que quem tá em casa tá querendo te fazer, tem previsão de chuva pra Goiânia? Infelizmente, a possibilidade... Boa tarde, Lóris, né? Boa tarde, desculpa, eu tava aqui brincando com a Cristal também. As mentes brilhantes. As mentes brilhantes. Mentes brilhantes, vamos lá. Mas boa tarde a todos. Realmente, desconforto térmico tá muito... As pessoas têm até reclamado, né? Antes de responder sua pergunta. As pessoas têm noticiado, né? Chega até nós. Muitas pessoas passando aquele mal súbito, começam a desmaiar. Por conta de quê, pessoal? Temperaturas elevadas, umidade relativa baixa, as pessoas se expondo ao sol no período da tarde. Realmente, vertigem, tonteira, é característico dessa situação. Mas voltando à questão de Goiânia, hoje, por exemplo, dentro de uma probabilidade, teríamos uma probabilidade de 5 a 10%. 10% de uma possibilidade de ocorrência de chuva. Então, é muito baixa, porque nós temos um pequeno canal de umidade, jogando um pouquinho de umidade aqui. Por isso que a gente já tem algumas nuvenzinhas, aí o pessoal fala assim, tá ficando meio roxa, né? Mas ainda é muito pouco. Precisamos de ter mais força pra gerar chuva. André, por que que algumas cidades, inclusive essa semana, teve chuvas em cidades aqui perto de Goiânia? Por que que chove lá e essa chuva não chega aqui? Tem uma barreira, assim, a gente pega aquela coisa imaginária da cabeça, assim, tem uma barreira, uma cúpula, uma bola, sei lá, na gente, assim, que fica tampando Goiânia e não deixa essa chuva chegar aqui? Tá, o que ocorre é o seguinte, é uma predisposição a uma situação. Então, vamos lá. Nós tivemos uma frente fria, realmente, um corredor de umidade em cima do Mato Grosso do Sul. Ele trouxe chuva no sudoeste goiano e no sul goiano. E depois, se desprendeu essa umidade. Ela foi subindo no Mato Grosso, lateralmente a nós aqui do estado de Goiás, e ela foi trazendo ali um pouco de umidade em algumas localidades. Por exemplo, tivemos chuvas em Umas, mas não choveu em Anápolis, não choveu em Ouro Verde. Então, as chuvas, ela tem, esse tipo de chuva que ocorreu, é o que nós chamamos de sistemas convectivos. Combinação calor e umidade. E quando tem esse calor e umidade, tem aquele ponto certo da ocorrência. No dia que choveu em Umas, muitas pessoas começaram a notar que aqui começou a ventar bastante aqui em Goiânia. Mas logo parou. Aí passou o ponto, né? Vamos colocar nessa situação. Choveu 40 milímetros lá, melhorou um pouquinho a água da Minha Ponte. A água da Minha Ponte já está baixando, já baixou novamente. Felizmente, nós estamos com essa situação. Mas aí, teve outras pequenas possibilidades. Mas a chuva nesse período que está muito quente, no outro dia, temperatura alta e umidade relativa baixa. Parece que não choveu. Isso mesmo, Cristal. Agora, dá uma esperança pra gente. A partir de quando, que você vai falar assim, Cristal, a partir de tal data, vai realmente começar a chover? Vai voltar o período chuvoso? Período chuvoso, segunda quinzena de outubro. Mas... Mas... Mas, pelo amor de Deus, mas não, André. Mas, nós temos ainda pequenas possibilidades de ocorrência nesse intervalo. Por exemplo, na semana do dia 20, 20, lá pro 23, 24, temos uma outra frente fria. Agora de setembro? De setembro. Mas é por quê? Porque essa barreira está muito forte. Nós chegamos aí, essa semana em Goiânia, 38,5. Ontem, 37 graus. Então, assim, a massa de ar seco, ela está muito, muito densa. Ela bloqueia mesmo. Então, assim, como se diz, nós pedimos a frente fria pra chegar e ela dispensando as frentes frias nossas aí. Então, está uma guerra que está desigual nesse momento. André, obrigada pela participação. O Loares, é realmente, eu vou falar um trem para você, a gente que vem aqui pro sol, você também sai de manhã. Parece que realmente o sol está bem mais quente que o normal. E eu vi que você falou aí sobre a falta d'água em Senador Canedo, né? Que tem moradores ali que estão há uma semana sem uma gota de água, André, nas torneiras. Mulheres ali, donas de casa com a casa suja. Eu fui lá em Senador Canedo hoje e eu vou te contar. Ficar uma semana sem água em casa é triste. Parece que o calor dobra, viu?